O que é isso? Jete com o inimigo avistado. Perdendo o bravo. Perdemos B. Protegendo C. 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 B, protegido. Zat com inimigo avistado. Protegendo A. Perdendo o bravo. Alfa protegido. Perdemos bravo. Inimigo tem bravo. Protegendo B. Perdendo A. Taxa de munição pronta. Perdemos A. Inimigo tem B. Protegendo o Alfa. Zat com aliado ativo. Jale protegido. Protegendo o inimigo avistado. Inimigo tem Alfa. Perdendo C. Protegendo-a. Protegendo-a. Inimigo tem A. A sua caixa de munição expirou. Protegendo B. Protegendo-a. Protegido. Zat com inimigo avistado. Inimigo. Perdendo o bravo. Perdendo o Charlie. Perdendo o B. Perdemos o bravo. Perdemos o bravo. Inimigo tem Charlie. Bravo protegido. Tem munição recarregado. Zat com inimigo avistado. Estamos perdendo o bravo. Estamos perdendo essa luta. Perdendo o bravo. Perdemos o bravo. Oráculo inimigo. Cuidado com a retaguarda. Charlie protegido. Protegendo o bravo. Alfa. Perdendo o barro. Perdendo o Charlie. Perdendo o Charlie. Perdemos o C. Godin inimigo na zona. Inimigo tem Charlie. Bravo protegido. protegendo o alfa perdendo o B A protegido set com inimigo avistado perdendo o bravo sinal do set com ativado perdemos B inimigo tem bravo protegido Odin fora do ar protegendo o B set com inimigo avistado perdendo o C perdemos Charlie inimigo tem Charlie protegendo o bravo protegendo o C a missão falhou iremos nos preparar para a próxima e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 B, protegido. Perdendo o B. Perdemos, bravo. Inimigo tem bravo. Protegendo o bravo. B, protegido. Protegendo o B. Perdemos, bravo. Inimigo tem B. R, inimigo a caminho. Perdendo o C. Perdendo o C. Protegendo o Alfa. Inimigo tem o modelo de novo. Protegendo o bravo. Protegendo o Alfa. Protegendo o Alfa. Protegendo o Alfa. Protegendo o Alfa. Sete com o inimigo avistado. Protegendo o bravo. Sexta base inimiga a caminho Todos os pontos para mim Seja perdendo Charlie Perdemos Charlie Perdendo A Perdemos A Se protegido Bloque aliado na zona Inimigo tem alfa Protegendo alfa Se ativar o inimigo avistado Perdendo Charlie Perdendo C Perdendo C Sexta base inimiga a caminho Perdemos Charlie Inimigo tem Charlie A protegido Bloque expirou Sete com aliado ativo Vários atiradores encontrados No comando central Base de fogo Alfa de trás da caminho No comando Enquanto a inimiga Sem cobertura Perdendo Bravo Perdendo B Perdendo Bravo Perdemos B Sete com aliado ativo Inimigo tem B Inimigo tem B Sete com inimigo avistado Sexta base inimigo Sexta base inimiga a caminho Ele está sem cobertura Ele está sem cobertura Sexta base inimiga a caminho Protegendo Bravo Protegendo Bravo Inimigo tem Charlie Sexta base inimiga em B Sete com aliado ativo A E A Inimigo tem Charlie Estamos fracassando, pelotão Charlie protegido Protegendo B Perdendo A Perdemos A Inimigo tem A Tratical, aliado ativo Protegendo B Protegendo B Protegendo B Protegendo B Protegendo B Protegendo A Inimigo tem Bravo Protegendo B Protegendo B Todos os pontos rodidos, protejam as suas posições Inimigo tem Bra Perdendo Bravo Perdemos Bravo Perdendo Alpha Inimigo tem Bravo Perdeu Perdeu Tratical A missão falhou isso não acontecerá de novo Logo Uh Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sete com inimigo avistado. Perdendo o bravo. Perdendo o alfa. Perdemos alfa. Inimigo tem alfa. Sete com inimigo avistado. Protegendo a... Caixa de munição pronta. Sim, protegido. Todos os pontos mantidos. Protejam as suas posições. Perdendo o ar. Perdemos alfa. Perdendo o bravo. Perdemos bravo. Perdendo o alfa. Perdemos c. Perdemos alfa. Inimigo tem ar. Bravo protegido. Sete com inimigo avistado. Inimigo tem c. Protegendo-se. 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 Protegendo-a. Alfa protegido. Alfa protegido. Protegido. Perdendo o B. Perdemos bravo. Inimigo tem o alfa. Inimigo tem o alfa. A sua caixa de munição expirou. Sete com inimigo avistado. Perdendo o alfa. Perdendo o alfa. Perdendo o alfa. Perdemos a. Perde! Protegendo o arco. Alfa protegido. Ele está sem cobertura. Chate com o inimigo avistado. Perdendo o Alfa. Bravo protegido. Protegendo o C. Todos os pontos batidos, protejam as suas posições. Perdendo o Charlie. Oráculo inimigo agariz. Perdendo o ar. Perdemos C. Perdemos Alfa. Inimigo tem Charlie. Protegendo o Alfa. Protegendo o Charlie. P. Ser protegido. 7 com inimigo avistado, inimigo tem alfa 7 com inimigo avistado, inimigo tem C 8 com inimigo avistado, inimigo tem alfa Inimigo tem V Perdendo A Perdemos A Sete bom inimigo obstáculo Protegendo A Protegendo Charlie Protegendo Alpha Ah, protegido Perdendo Alpha Inimigo tem Charlie Perdemos Alpha B, protegido Inimigo tem Alpha Perdemos A Liderança Perdendo Bravo Sete bom inimigo avistado Estamos perdendo essa luta Protegendo Alpha Protegendo Alpha Protegendo Alpha Sete bom inimigo avistado Sete bom inimigo avistado Sete bom inimigo avistado Ativo Protegendo Charlie Perdendo Bravo Perdemos Bravo Oráculo pronto para ativação A protegido Inimigo tem B Protegendo B Perdendo Alpha Oráculo aliado na zona Jate com inimigo avistado A missão falhou Iremos nos preparar para a próxima A missão falhou 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 Protegendo Charlie. C protegido. Inimigo tem A. Estamos na liderança. Protegendo B. Inimigo tem B. Perdemos a liderança. Estou em inimigo aviçado. Avastado. Protegendo B. Inimigo tem Braz. Perdemos C. Perdemos Charlie. Obtenham aquelas posições. Estão nos dominando. Protegendo C. Tocando o carregador. C protegido. Protegendo o bravo. Perdendo Charlie. Sinal do 7 com ativado. Perdemos C. Obtenham aquelas posições. Estão nos dominando. Estão nos dominando. Protegendo A. Sinal do 7 com ativado. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Sinal do Sete-Com ativado. Perdendo o Charlie. Perdendo o Charlie. Perdemos o C. Protegendo o Bravo. Inimigo tem Charlie. Bravo protegido. Perdendo o Bravo. Perdemos o Bravo. Inimigo tem B. Protegido o Bravo. Bravo protegido. Perdendo o Bravo. Perdemos B. A sua caixa de munição expirou. Inimigo tem B. Sete-Com inimigo avistado. Protegendo o Bravo. Perdendo o Alpha. Bravo protegido. Perdemos Alpha. Inimigo tem A. Perdendo o Bravo. Perdendo o Bravo. Sexta-Basic inimigo a caminho. Sete-Com inimigo avistado. Perdendo o Bravo. 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 Perdemos o Bravo. Perdendo o Bravo. Perdemos o Bravo. E protegido. Protegendo o B. Perdendo o Charlie. Perdemos o Charlie. Protegendo o Alpha. Ah, protegido. Protegendo o B. Protegendo o B. Protegido. Perdendo o Alpha. Perdendo o Alpha. Privil. Perdendo o Alpha. Perdemos o Bravo. Chate com o inimigo avistado. Protegendo o B B protegido Perdendo o Alpha Perdendo o Alpha Perdemos o A Inimigo tem A Alpha protegido Protegendo o C Perdendo o A Perdemos o A Inimigo tem Alpha Alpha protegido Protegendo o B Perdemos o B Inimigo tem Bravo Protegendo o C Perdendo o Alpha Inimigo tem C Bravo protegido Perdendo o Bravo Perdemos o Bravo Perdemos o Bravo Inimigo tem B Perdendo o Alpha Perdendo o Alpha Perdendo o Alpha Perdendo o Alpha Sexta base Inimigo no caminho Protegendo o Bravo Sete Com o Inimigo Inimigo avistado A protegido Bravo protegido Perdendo o bravo! Perdemos bravo! Ser protegido! Orácul pronto para ativação! Orácul aliado sobrevoando! Orácul pronto para ativação! Orácul pronto para ativação! Estamos fracassando, pelotão! Perdendo o B! Perdendo o A! Perdemos bravo! Perdemos o A! Inimigo tem bravo! Orácul expirou! A protegido! E soma! Perdendo o Alpha! Perdemos o A! Bravo, protegido! Rein de inimigo a caminho! Superioridade aérea alinhada a caminho! Protegido o A! Protegendo o Alpha! A! 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 Perdendo o Alpha. Já lhe protegido. Perdemos o Alpha. Inimigo tem o Alpha. Derrotados, isso não pode acontecer de novo.